Hoje é dia 13 de 4 de 2014, a Liz está fazendo um aninho hoje, a Manuela fazendo cinco anos. Então nesse momento a gente queria registrar a felicidade que a gente está aqui para estar comemorando a saúde e poder falar também o seguinte, que a gente é muito grato a Deus por ter duas filhas lindas como vocês, saudáveis, com saúde e a quantidade de amigos que a gente conseguiu reunir para poder comemorar esse dia tão importante para a gente. Senhor, cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você, Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Deus sonhou com você. Deus sonhou com você, Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vija mais Você é eternidade, mas é feita ao sonho do Pai Alguém igual a você não vija mais Princesa aos olhos do Pai